Música Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita O que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra dar e tu cadiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita O que eu dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra dar e o que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Chama na conexão Olha o negócio aqui E aí E aí